Oi galera, eu sou o Ale, da HBB, Mundo Alto e Acidental, estou aqui no Dicas da Podreira. Começar aqui com um dos discos mais legais que a música brasileira nos deu, que é o Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lou Borges e toda aquela galera. Esse disco aqui, pra mim, é tipo a obra-prima da discografia da MPB, da música brasileira. Eu acho que tudo que veio daqui é muito foda, 14 Beasts, toda essa galera, Lou Borges mesmo, todo esse pessoal. E eu ouço bastante isso aqui, é uma puta influência pra tudo que eu faço na parte musical. Depois eu trouxe um outro disco aqui, que é de uma banda que eu acho muito foda, que é o Teenage Fan Club. É um disco só de hit, esse aqui, né, se você não conhece ouça, porque todas as músicas são singles. De uns 5 anos pra cá, comecei a ouvir muita Soul Music, e esse aqui é um dos caras mais consagrados aí da Soul Music. Espero que vocês gostem. Smiths, é um disco muito importante pra mim, porque foi quando eu escutei The Boy of the Touring His Side, que eu comecei a ouvir muito da cena inglesa, né, da Dark Wave ali, The Cure, Joy Division, The Passion Mode. Então é um disco aí que é bastante importante pra mim. Trouxe essa dupla aqui, pra cortar os pulsos, né, que é o A No Pleasure e o Closer do Joy Division. São bem famosos aí, todo mundo conhece. Então nem é uma dica mesmo, é só pra deixar claro que essa banda aqui é fundamental na vida da galera. Aí eu trouxe a evolução do Joy Division, né, graças a um velório aí tivemos essa banda aqui. Eu gosto muito do New Order, talvez é a banda que eu mais ouça a discografia completa. Eu gosto, tipo, do primeiro ao último disco, tanto que esse aqui é um dos últimos discos deles, né, é o penúltimo aí de estúdio, depois saiu o Sirens, que é um lado B desse disco aqui, e recentemente saiu o Music Complete, que segue bem a mesma linha aqui. E esses caras são o pai do eletro-rock, né. Primeira banda aí a trazer pro rock os elementos eletrônicos, assim, né, Diferente do Craftwork, que era uma banda mais eletrônica, né. Trouxe essa banda aqui porque ela é, pra mim, um exemplo de banda, assim, que é despretenciosa e que chegou muito longe, né, que é o Belly Sebastian, né, uma banda formada por muita gente e que ninguém faz muita questão de, tipo, ser o dono da banda. Eles sempre deixaram isso aí muito claro, que, na realidade, é uma banda pra... Que existe, assim, sem foco em pessoas, assim, né, e se no nome da banda e no que a banda se propõe a fazer. Eu acho um folk rock indie, assim, fodido, letras boas, melodias grudentas. Tá terminando, galera. E agora a dica mesmo, assim, que talvez pouca gente conheça, né, começa com esse LP aqui, com esse disco do Turnover. É o segundo disco da banda, se não me engano. Uma banda que começou meio hardcore, meio punk, assim, mas que nesse disco aqui traz muita influência de anos 80, né. É bem... uma ambiência meio The Smiths, assim, mas com a cara de 2015, assim, com essa timbragem mais nova aí, né, de forma de mixagem e tal. Mas bastante reverb no vocal, vai agradar todo mundo que gosta de The Smiths e bandas similares, assim. Chama Turnover. Não tava o nome na capa, mas chama Turnover. E esse aqui é o Peripheral Vision, nome do álbum. E pra fechar aqui as dicas de disco, está o Downtown Struts, que é uma banda meio street punk, meio punk melódico, ideal pra fã de Hensley. Acho uma puta banda foda, guitarra no sangue, nos royos aí, como a galera fala. Crua, é... Nunca assisti o show, mas os shows que eu vejo pela internet aí, a banda é bem orgânica, visceral, assim, me passa uma mensagem boa, assim, o som desses caras. Bem melódica e tem tudo a ver com o Hensley e tal. E aí, pra fechar aqui, minha dica de livro é esse livro que eu ainda não terminei de ler, mas que já tá foda pra caralho, que é o livro aí, o Meninos em Fúria e o Som que Mudou a Música para Sempre, do nosso grande parceiro Clemente e Marcelo Rubens Paiva. São dois monstros aí, né, cara, que tem muita história pra contar, e tá provado aqui que os caras são foda. só de ler aqui a orelha aqui do livro, você já percebe que os caras são dois ícones aí, e esse livro aqui com certeza vai deixar registrado pra história quão importantes eles são.